Fala galera, beleza? Então, hoje aqui eu vou repensar e remedir as frangas mestiças de linha gigante Vou começar aqui pela branquinha Vou começar aqui e já volto para mostrar para vocês Aí galera, essa franga branca começa a trocar as penas para começar a botar Ela está com 2,3 kg e 80 cm Olha como ela está bonitona Mansinha Vamos para a próxima agora Aí galera, essa outra aqui é mais nova Está com 1,8 kg e 75 cm Vai dar uma galinha fina Também é bem mansinha Pode brincar, agora vamos para a próxima Aí essa outra amarela aqui é da idade da branca Também começando a trocar as penas para voltar a botar Está com 2,7 kg e 79 cm Vamos para a próxima Aí essa outra branquinha aqui é Também muito massa Está com 1,8 kg e 74 cm Então galera, tem essa amarela aqui que já está botando 3,7 kg e 75 cm Aí essa outra franga aqui que já começou a botar 3,7 kg e 75 cm Aí esse franga é um pescoço pelado Franga ainda 2,8 kg e 76 cm Aí mais uma franga amarela 79 cm Com 2,8 kg Aí outro frangão Pescoço pelado 80 cm 2,8 kg 2,8 kg Aí essa franga Meio avermelhada com branco 79 cm 1,8 kg Aí esse outro frangão 2,8 kg 81 cm Aí essa outra franga Mais nova Mais nova 1,5 kg mais ou menos 73 cm Aí outra franga branca 75 cm 1,5 kg Filho da pretona Aí esse aqui também é franguinho novo Filho da pretona 81 cm 81 cm 1,8 kg Aí outra galinha 75 cm 3 kg Aí outra galinha Galinha de ovo azul 70 cm 3 kg Botando já Aí ó Frangão preto 82 cm 2,5 kg Filho da pretona também Junto com aquele outro Mais novinho Não sei se eu vou ficar com ele Ainda estou na dúvida De ficar com ele O tamanho dele E também tem um outro Igual a ele Com o mesmo peso E a mesma medida dele Já já eu vou mostrar pra vocês Aí outra galinhona amarela 75 cm 4 kg Aí meu galão Meu galão ceguinho 4,290 cm E ainda nem terminou de formar Aí a irmã da pretona 75 cm 3,8 kg Aí outro frangão 2,8 kg 89 cm E isso aí Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Já se inscreve no canal Clica no sininho Para ativar as notificações E agora eu vou mostrar pra vocês Os 3 frangos iguais Que eu falei com você Aí ó Esse daqui Esse daqui Eu não vou ficar com ele não Esse daqui eu vou vender Esse daqui Talvez Eu fique com ele Que ele tenha a crista bola Igual a da mãe dele A posição dele é boa A postura boa E tem também E tem também Esse daqui E tem também A única diferença dele É que ele tem a crista flor É que ele tem a crista flor Ou crista meia enrolada E lá na frente Lá é a pretona 80 cm 80 cm E é isso aí Eu tô na dúvida De ficar com Aquele que é igual a esse daqui E esse daqui E esse daqui Aquele de lá É maior que esse daqui Mas eu gostei desse daqui Não sei porquê Mas eu gostei mais desse aqui Qual deles eu vou deixar Esse daqui é frango ainda Que é de lá Mais novo Esse daqui é mais velho Um pouco É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau